Quando o Bibi cantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Bibi cantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Eu vivo com os olhos na ladeira Quando vejo a poeira, pensou logo que é você Vivo de ouro, ele é levantado Para o lado da estrada que atravessa o Moçambê Olha que eu já tô ruendo, ruim a saudade É testemunha do que agora eu vou dizer Quando na janela me dê pro seu cantar É um solo, sagalopar e maçapê Quando o Bibi cantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Bibi cantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Eu vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira, pensou logo que é você Eu vivo de ouro, ele é levantado Para o lado da estrada que atravessa o Moçambê Olha que eu já tô ruendo, ruim a saudade É testemunha do que agora eu vou dizer Quando na janela me dê pro seu cantar É um solo, sagalopar e maçapê Eu vivo de ouro, eu não me esqueço mais Eu vivo de ouro, eu não me esqueço mais